Há 461 anos ela encanta e sabe como ninguém inspirar artistas, deixar saudade de quem parte e fazer feliz quem vive aqui. Capital do Espírito Santo, grande berço de riqueza cultural. E é na alma encantadora dos recantos dessa ilha que o sol nasce a cada dia, renovando a felicidade de quem mora aqui. E agora você vai conferir um pouco da história da cidade maravilhosa, Vitória. Vitória e Vitória Vitória e Vitória Vitória e Vitória e Vitória. Se inscreva no canal Parabéns mais uma vez a Vitória E você que é morador da ilha ou ao redor Fique atento à programação que vai até o final do mês Então entre no site da Prefeitura e confira tudo o que vai rolar por aqui